Pressão a lá, Fernando, Diniz, Luciano, Ronaldo é o nome dele! Salve, salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Gil West Games com mais um vídeo de Pesas 21. Master Ligue aqui no São Paulo, meus irmãos. Se você é novo, se inscreve no canal. Vamos bater a meta de mil likes, meus irmãos. O seu gostei é muito importante. Também me sigam aí no Insta. Link na descrição. Se quiser trocar ideia comigo, é nóis. Rapaziada, temos três jogos hoje, mano. Vamos embora! Meus brothers! Rapaziada, eu decidi o seguinte, né, mano? Muitos comentários aí. Muito obrigado. E seja bem-vindo todos vocês que são novos aí no canal. Mano, eu vou ficar... Pode ser que eu mude lá pra frente, mas por enquanto, o que eu planejo? Vou ficar duas temporadas aqui no São Paulo, rapaziada. E depois eu vou pra Europa fazer um projetaço de Master League. Por enquanto é isso, cara. Acredito que... Eu já joguei três anos no Tricolor, mas dois anos seria de... Seria de extrema importância aí, né? Pra gente fazer uma história bacana, ainda mais com o Diniz, né, velho? E outra coisa, rapaziada. Depois de muitos comentários, eu vou decidir o seguinte... Até julho vamos manter esse time, certo? Eu vou jogar com o time exatamente como está agora, né, velho? E como vocês podem ter visto aí no começo do primeiro jogo lá, mano, muitas dificuldades vão ter ainda aqui nesse começo. Porque o espírito de equipe ainda é muito baixo, né, meus irmãos? E com o tempo o time vai melhorando. E logicamente podem continuar mandando as suas sugestões. Eu vi algumas no Instagram também. Beleza, meus parça? Portanto, o que vai acontecer aqui? Vamos só abrir um pouquinho aqui. Brothers, é questão de paciência, mano. No começo é normal tudo o que está acontecendo. A lentidão do time, a lentidão na troca de passas. A gente está jogando no Lenda. Vamos ter dificuldades contra o Vitória também. Eu acho que já... Se caso a gente passar, eu acredito que a gente passa e tem um time melhor com todo respeito. A gente já vai jogar mais solto, né? O espírito de equipe já vai dar uma aumentada. E o time vai fluir melhor, beleza? Quem sabe, né, mano? Eu acho que a gente vai ter dificuldade, cara. É difícil jogar com um time que retranca, tá ligado? Vamos embora! Olha aí, meus irmãos! São Paulo e vitória pela Copa do Brasil. Acho que as oitavas de final é a segunda fase ainda, né? O São Paulo muito bem aí, passou. Muito bem porque passou. Não jogou nada. Vamos falar a realidade, né? Ganhamos na progação. Mas, cara, tem que ficar atentuda por cima do futebol, mano. Qualquer bolinha ali que entrasse ali no primeiro jogo ali, cara, se o Sampaio Corrêa fizesse algum gol, ia ser complicado buscar. Portanto, tem que ter, mano, completa atenção aqui. O time é bom. Precisa de paciência, né, mano? Bola rolando, velho. Eu acredito que esse vídeo já vai ser um pouquinho melhor. Olha lá, retranca. Ai, 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 ai. E vem o São Paulo nos primeiros lances tentando quebrar essa retranca, né, velho? É uma retranca mardita, né? Como a gente diz. Olha aí, dominou a bola. Jogou. Ah, Senhor Jesus. Olha ali de novo, jogou a bola. E lá vem o Vitória. Faz pressão. Aquela pressão. Ganhamos a bola já. A nossa marcação tá boa, até. Se é que podemos dizer assim. Eu acho que ela tá muito bem efetivada aqui, né, mano? Trocando passes, o Tricolor jogou a bola pra Reinaldo. Vamos, Reinaldo, meu filho. Joga a bola de novo aqui. Você vê que é muito complicado, mano. Quando a gente tem velocidade, tem entrosamento da equipe, os passes são mais rápidos. As movimentações são mais rápidas, né? E girou o jogo. Lá vem o Tricolor, Juanfran. Jogou de novo. Por enquanto, a gente vai tentando girar ali, ó. Jogou de novo. Ai, meu Deus do céu. Pegou. Caramba. Rale o São Paulo de novo, tentando. Eita, a retranca. Nós já tá acostumados já, né, mano? Tava quebrando a retranca, né? Também nós tava com 97, 96 de espírito de equipe. E vamos, o Tricolor de novo. Decidimos ficar com o mesmo time que está atualmente aí no Tricolor. Olha ali de novo. Jogou no Brenner. Brenner, ó. Você viu a demora no domínio do cara, mano? Isso que me ferra, velho. Essa demora aí no raciocínio. Mas é normal, velho. Como eu falei no começo, é assim mesmo. E vem o São Paulo novamente com o Daniel Alves. Vem o Tricolor com o Juanfran. Juanfran jogou a bola. Caramba, velho. Tem que jogar pelas pontas, eu acho. Mais uma do São Paulo com o Gabriel Sara. Jogou a bola. Pelo menos no segundo tempo, cara, eles dão a saída um pouco. 79% de pós de bola que não tá efetivando em nada, né, mano? Vamos lá, jogou a bola de novo. Luan Santos jogou pra Igor Gomes. Ai, Jesus amado, que retranca é essa? Vamos, se mexeu, vai. Se mexeu, vai, moleque. Cortou a bola pra dentro. Olha o Brenner na batida. Puta merda, velho. Vamos, vamos, pressão, pressão, pressão. Ganhou a bola. Igor Gomes de novo. Jogou. Puts, Guilherme, faz pressão. Faz eles dar um estourão, mano. Bruno Alves. Ah, olha isso, velho. Olha isso, cara. Vê se os caras não dão uma sorte, mano. Volpe na bola. Que defesa do Volpe. Olha, olha. E veio a vitória nos primeiros lances do segundo tempo. Olha ali o São Paulo. Ai, rapaziada. No começo é complicado. É complicado, mano. Vamos lá de novo. Faz pressão. Olha o Brenner. Já tá ligeiro o Brenner, mano. Abriu a pelota, pegou. E lá, veio a vitória. Putz, grila. Jogou de novo ali pelo campo de ataque. Levão Igor Gomes pegou. Boa aí, Igor Gomes. Recuperação. Tem que pegar esse contra-ataque agora, velho. Jogou o Luan. Olha o Brenner. Mano, olha isso, cara. Meu Deus do céu, parceiro. Ganha de novo aí, Bruno Alves. Caramba. Pegou, pegou. Tá difícil, irmão. Tá difícil. Jogou a bola. Putz, grila. Errou. O jogo não para, né, mano? O jogo não para. Nossa, mano. Faz muita diferença essa... Olha ali no começo. Olha ali na batida. Gol do Vitor. Tomamos o gol do Vitor. Difícil, difícil, difícil esse início aqui. Agora aguenta, mano. Agora aguenta a retranca, velho. Jogou a bola aqui de novo. Vamos, Igor Gomes. Na passagem, boa. Deu certo. Olha ali, Igor Gomes de novo. Agora aguenta. O cara colocou o time todo para trás, parça. Dominou a bola para a Luan Santos. Vamos, Luan. Jogou a bola aqui no Brenner. Brenner pisa aqui no Luciano. Tira a zaga. Abriu de novo. Que drama. Olha o Juanfran, mano. Meu Deus do céu. Faz pressão, faz pressão. Pisou aqui. Vamos, moleque. Olha ali o Bruno Alves da canhota. Fia da mãe. Pegou. Olha só, velho. É, rapaziada. Realmente está complicado. O Daniel Alves pegou. Vamos, jogou. Jogou de novo aqui. Pisa a bola. Olha ali o Brenner. Cortou a bola para dentro. Na batida. Sobrou a bola para o Igor Gomes de canhota. Caracoles. Espetacular defesa do goleiro. O desgrila, mano. Que dificuldade está esse começo de master, mano. Joga aqui no Luciano. Vai, vamos, Luciano. Vamos, Luciano. Joga a bola aqui no Luciano. Vamos, Luciano. Abre aqui no Reinaldo. A jogadinha ensaiada. Vamos, Reinaldo. Caramba, ele encaixou a bola, mano. Vamos dar uma mudada no time. Caraca, mano. Está difícil, mano. Vamos soltar o Daniel Alves. Colocar o Hernandes que chuta bem de fora da área, beleza? Deixa eu ver. O Igor Gomes deu uma cansada, né, cara? Putz, o esquema era colocar um atacante, hein, mano? Paulinho Boia faz muito bem esse segundo atacante aqui. Opa, peraí. Deixa eu abrir o... Colocar o Hernandes no meio, né? Melhor. Põe o Hernandes aqui. Deixa o Gabriel Sara aberto. Põe de meia à direita. Belê. Vamos ver. Olha aí o São Paulo com o Brenner. Brenner na batida. Sempre o Brenner! Sempre ele! Eu falo, mano! Toca no Brennaldinho que é gol. Vamos! Vamos! Poucas ideias, mano. Empatamos o jogo. Colocamos uma pressão absurda também. Rua Fran. Colocamos o time pressionando lá na frente. Luciano deu de calcanhar. Olha o Bruno Alves aí também. Todo mundo no ataque, velho. E o Brenner nunca desceu do São Paulo, velho. Nunca desceu. Desceu, né? Olha que jogada do São Paulo também. De pé em pé, mano. Velocidade. A vitória não ia aguentar a pressão, não, velho. O Brenner de novo. Sempre ele, né? Não tem nem o que falar. Jogou a bola aqui do Hernandes. Hernandes jogou de novo. Vamos, Hernandes. Se pegar aí é perigoso, moleque. Olha ali. Jogou de novo no 2. Jogou. Olha ali o Luciano. Luciano na batida. Defendeu o goleiro. Filha da mãe. Agora o São Paulo se encontrou, velho. Precisou tomar o gol pra acordar, velho. Jogou a bola aqui de novo. Olha aí de novo. Passou. Passou. Se o Hernandes pegar, um abraço na batida. Puts, grila, velho. O São Paulo é outro aqui no segundo tempo, velho. Recuperou a bola, Arboleda. Vamos, Arboleda. Aí dá o bote, não. Ele vai dar o triângulo. Aqueles não tem muita jogada, não, né, mano? Jogou a bola aqui de novo. Puts, grila, mano. Do céu. O cara tá solto aqui. Olha o Arboleda na marcação. Volpi. Pegou. Sai jogando. Mano, joga na frente lá, mano. Jogou de novo. Paulinho, boia, ganha. Ganhou. Vamos, Brenner. Puts, grila, velho. Últimos lance, Reinaldo. É, irmãos, um a um. Jogamos bem o segundo tempo. Cara, vai ser difícil, rapaz, né? Vai ser difícil esse começo. Enquanto não aumentar o espírito de equipe, é isso, mano. Jogo difícil. Mas merecemos a vitória, mano. Eu acho que dá pra ter buscado a vitória, mano. Quando a gente placar primeiro a vitória, assim, direto, com tranquilidade... Madras, vamos pra volta aqui, né, contra o Vitória, né, meus... Jogamos muito bem o segundo tempo. Até merecemos a vitória e tudo mais. Ó, o Luan já não tá nas melhores condições. Vamos de Nestor, né? Bom, primeiro volante é o Nestor. Daniel Alves abre um pouco aqui. Olha o Brenner com seta azul. Pablo também com seta azul. Pode ser utilizado, né? Deixa eu ver. Mano, vamos fazer uma pequena troca só pra ver o que acontece, cara. Vou colocar o Gabriel Sara. Se bem que eles giram, né? Eles ficam... Tanto o Brenner, Luciano, quanto o Gabriel Sara e o Igor Gomes, eles vão alternando durante o jogo, né? Mas, brothers, não podemos aí fazer grandes mudanças. Deixa eu só ver quem que tá aqui. Ó, o Léo Pelé. O Léo Pelé, pelo amor de Deus. O Léo Pelé pode ser aproveitado também. Esse é o time que vai enfrentar o Vitória, velho. Vamos ter que ganhar, né? E aí, meus irmãos. Vitória e São Paulo na volta da Copa do Brasil. Pra variar, tá chovendo. Filha da mãe, cara. Chuva arrebenta com o jogo do São Paulo. Sempre arrebentou. É, velho. Vamos ter que ganhar. Não tem desculpa, não. O time tá, aos poucos, aí se entrosando. Vai ser muito difícil esse começo, como eu disse pra vocês, já. É muito complicado jogar no Lenda aí no começo com o espírito de equipe baixo. E vamos manter essa equipe aí, né, cara? Se você tá acompanhando até aqui, esmaga o seu like. Vamos bater mil likes, meus brothers. Esmaga aí, mano. Todo nosso, velho. Também compartilhe com seus parças, né? É um jogo de xadrez, né? Vamos dizer assim. Vamos ver se o Vitória vai sair pro jogo. A gente vê ali pelos presos laterais. Vai. Vai sair pro jogo. Então vamos sair também. Fala, Rolando. Ah, no primeiro lance. Meu Deus do céu. Olha ali, Daniel Alves. Tira a bola daí, por favor. No cruzamento. Tira de cabeça pra fora. Ai, São Paulo. Você acorda, velho. Acorda. Vitória já deu o primeiro ataque. É, bom. Vamos sair jogando. Lógico que não vai sair jogando, né, velho? É a Lariri, meu parceiro. Dominou. Já gira. Pum. Isso. Vamos, vamos. Trabalha o jogo. Trabalha o jogo. Jogou no dois. Boa, moleque. Já joga no Reinaldo de novo. Reinaldo já no Breno, que tá com seta azul. Tem que se aproveitar do jogo. Vamos, Gabriel Sara. Putz, ele também tá com seta azul, né? Mais uma tentativa do São Paulo com o Reinaldo pela frente. Olha ali, jogou de novo no Breno. Breno. Deu tapa ali. Vamos, falta. Olha o Gabriel Sara. Tomou a frente. Jogou ali no Luciano. Vamos, Luciano. Vai pressão. Pegou a bola. Olha ali, Luciano. Cortou a bola na batida. Vamos! Sai zica. Pressão. Ah lá, Fernando, Diniz, Luciano. Ronaldo é o nome dele. Ufa, meus brothers. Dá um alívio que vocês não têm noção. Pelo amor de Deus, mano. Fizeram uma pressão em cima do Vitória. Eles que estavam tentando empregar umas peças em nós aí. E conseguiram dar pressão, né? Não foi uma jogada trabalhada, mas é uma jogada de pressão. Eles marcando muito bem. Gabriel Sara pegou. Ele dominou, mas olha o Luciano. Mais ligeiro que tudo. Cortou. Aí ele não perdeu. Aí não tem jeito. De frente pro gol, ele não vai perder o gol. 1x0 pro São Paulo. Agora a noite tá classificando, meu irmão. E lá vem o São Paulo. Você percebe já que a troca de passe já tá sendo mais efetiva, né, mano? Quando esse time pegar ritmo de jogo, velho. E provavelmente no segundo tempo, o Vitória vai sair pro jogo depois de tomar esse gol. E vai ter espaço pra contra-ataques, mano. Aí a gente coloca o Pablo e tudo mais e aproveita a velocidade. Se bem que o Pablo não tem velocidade nenhuma, mas tudo bem. Olha aí de novo o São Paulo. Vindo, jogou a bola aqui. Vamos, Fiote. Olha o Brenner. Que jogada do Brenner, meus irmãos. Olha ali o Brenner. Bate no gol, Brenner. Putz, grilha. Isso é um golaço. Vamos. Caramba. E aí vem o São Paulo sem pressa depois do gol. Trocando passes. O Vitória vai ter que vir pra cima. Jogou. Foi embora, Reinaldo. Foi embora, Reinaldo. E vai dar muito espaço no segundo tempo. Tem que aproveitar. Vamos tentar fazer mais um gol aqui. Jogou. Joga lá de primeira, meu filho. Igor Gomes tomou a bola. Joga lá no Luciano. Luciano dominou. Se girar em perigoso. Luciano Ronaldo, meus irmãos, é o nome dele. Gol do São Paulo. Rapaz, tomada de bola. De novo, pressão lá em cima. Marcação alta. De novo, gol tomando a bola. Isso não tinha muito nas três anteriores do Master League. Isso aí é pressão. Tomamos a bola de novo. E aí o Luciano não perdoa, mano. Nossa, o goleiro falhou, hein, velho. Nossa, o goleiro falhou. Mano, tô nem aí, velho. 2x0 pro São Paulo. Cara, pode até ser mais, velho, se bobear. Porque, mano, eles vão sair muito pro ataque. Jogou e o Luciano não vai perdoar, né, velho? Aí esquece. Olha o Gabriel Sara de novo. O São Paulo com muito espaço pra jogar. Meus irmãos, olha ali de novo. Tocou a bola aqui. Olha o Luciano. Tentando o retidic. Defendeu o goleiro. Mano, estamos jogando demais, velho. Olha a diferença quando o time sai contra o São Paulo. Como que o São Paulo joga, velho. E é assim também, né, no jogo real também. Os caras saem, mano. Vixe Maria. É, mano. É um abraço, velho. Vamos falar a realidade. Jogou de novo. Temos muito espaço pra trabalhar o jogo. Os caras estão em choque. Olha ali, jogou de novo no Brenner. Brenner, tocou a bola. Vamos, Fiote. Olha ali, jogou de novo. Nossa Senhora. Putz, esse passe ia ser lindo, velho. Bola ainda com o Tricolor. Jogou. Ah, ele erra o passe. Reto, meus irmãos. Pisa de novo aqui no Luciano. Vamos tentar fazer o retidic. Putz, Grila. Joga de novo, Pablo. Calma, calma, calma. Calma. Pegou a bola. Olha o São Paulo de novo. Vamos, Fiote. Jogou no dois. Tocou aqui. Jogada. Jogou ali no Luciano. Luciano. Putz, Grila, mano. Últimos lances. Vamos lá. Vamos tentar fazer o retidic do Luciano. Joga a bola aqui de novo. Vem, Fiote. Passa. Passou. Corta. Devolveu a pelota. Vamos de novo. Vitor Bueno. Últimos lances. Últimos lances. Mexe. Joga a bola aqui. Olha. Tira a zaga do Vitória. O São Paulo dominou o jogo, né, mano? Dominou o jogo. Fez dois gols. Último lance. Vai acabar o jogo, irmãos. E tocou. Errou. Ei, Vitor Bueno. Calma, calma. Acabou, Juizão. Acabou, Juizão. Acabou! Acabou! Como no primeiro jogo não entrou lá a pelota, né, velho? Nesse já entrou, né? 2 a 0 pro São Paulo em cima do Vitória. No começo aí eles deram uma apertada, mas não foi tão efetiva assim. Caracoles. Vamos pregar o Grêmio, parça. É um jogo aí complicado. Ó, você pode ver que o espírito de equipe já está crescendo, né, meus irmãos? O time dos caras... O time dos caras está ligado. O cara é cascudo. Ó, o Arboleda já não está nas melhores condições. Vamos colocar o Diego Costa. E já vai me subir no overall do time. Isso que importa aí, né, mano? O time jogou muito bem aí, né? Contra o... Apesar do Rizfaco e do Luan. Olha, olha isso aqui, mano. Volpi, Juanfran, Brenner e Luciano. Ah, aí é vida boa, meu parceiro. Vamos embora. Ah, Landa e Vitor Grêmio não é fácil, não. Colocar aquele uniforme todo... Colocar a meia preta também. Meia preta? Isso aí, mano. Vamos sim. Corubi, meus parças. As Copas do Brasil, acho que as quartas de final, as oitavas, né? São Paulo e Grêmio. Um confronto interessantíssimo, se é que podemos dizer assim, né? E vamos ver o que pode ser feito aí. Dois gigantes do futebol aí, né, meus irmãos? Se enfrentando e... Cara, Daniel Alves. Ei, ei, parceiro. É vitória, irmão. É vitória, irmão. Vamos para a senhora dos caras. Jogo difícil. Fala, Rolano. ...logicamente. Tem que tomar cuidado, Luan. O time... Nosso time está completinho aí, ó. Vamos lá. Vamos atacar um pouco a linha deles, né? Eita, nós jogou. Vamos. É envolvimento. São Paulo é isso aí, mano. Jogou no dois. Isso. Velocidade. Jogou no Rofran de novo. Pegou. Vamos, Fiote. Vamos. Ô Luciano, velho. Você está de sacanagem. Pegou, pegou, pegou. Pegou a bola. Ixi. Falhou. Olha o Luciano. Luciano dá o tapa aqui. Vai sair na cara do gole. Olha ali do Gabriel Sala na batida. Defendeu. Olha o Luciano de novo. Defendeu de novo o goleiro. Putz grila, mano. Rapaz do céu, mano. Está jogando muito bem. Errou, pá. Só foi falar. Toda vez que eu falo que o Soval está jogando bem, não dá certo, né? Olha o Brenner, mano. Essa marcação pressão nossa está sendo efetiva aqui, hein, cara? Ó, pegou. Estou falando para vocês, velho. Brenner na velocidade. Olha ali. Cortou a bola de novo. Vamos. Pisou. Esperou uma passagem de Reinaldo. Vamos, Reinaldo. Vamos, Reinaldo. Olha ali no cruzamento. Quem vem de cabeça sobrou. Olha ali. Sobrou a bola na batida. Fia da mãe. Que jogo, hein, cara? Estamos controlando o Grêmio. Não vou falar mais. Não vou mais. Ah, velho. Olha isso. Nós trocando o passe. Os caras, numa pingada, conseguem sair na cara do gol, velho. Curtou na batida. Diego Costa. Vamos, Volpi. Bola é nossa. Bola é nossa. Mais uma tentativa do Tricolor. O Grêmio não conseguiu jogar. Só se defendeu. Deve ser algum tipo de estratégia, né? Jogou a bola no Ruffin. Ruffin jogou de novo no Daniel Alves. Vamos, Daniel Alves. Abriu a bola aqui. Dominou. Vamos. Jogou no dois. Passa, Igor Gomes. Passou aqui na bala. Vamos. Tira a zaga do Grêmio. Mano, o Grêmio não fez nada. Só a gente jogou. Mas você sabe como que é, né, parceiro? Tava assim contra o Vitória. E o Vitória achou um gol, né? E lá vem o Grêmio de novo. Tirou a bola, São Paulo. É, agora o Grêmio deu uma saída aí pro jogo. Ele tá muito bem. Jogou muito bem o primeiro tempo. Não deixou o Grêmio finalizar nem respirar. Mas você tá ligado como que é, né? Rapazela, ele pegou a bola de novo. Juan, Fran na tirada. Dominou a bola. Mas isso aí não quer dizer nada. Tem que fazer o gol. Olha o Luciano. Mano, essa marcação, pressão, tá demais, velho. Tá dando super certo. Pegou. Boa, Luan. Joga demais, moleque. Olha ali, jogou de novo. Tocou. Vomegor Gomes na passagem. Jogou no Brenner. Não era ali, mas beleza. Não era ali. Vai dar o chutão. Olha o Grêmio. Na descida com o Robinho. Vem o Grêmio. Tô falando. Cresceu na partida. Tô falando. Pegou Bruno Alves. Joga aqui no Igor Gomes rápido. No Igor Gomes, mano. Puta merda, velho. Aí o Jeromel Esperi, né, parça? Saiu jogando de novo. Olha o Grêmio. Trocando passes. Vamos, Reinaldo. Reinaldo de novo, mano. Tá demais, velho. Eles tomam da gente. A gente toma dele. E lá, veio o São Paulo de novo. Luciano. Abriu a bola pra Juanfran. Põe velocidade. Isso aí, mano. Joga no dois. Jogou. Luciano jogou a bola aqui. Vamos, vamos, Fiote. Tocou. Passagem. Passagem. Gabriel Sara. Vamos, Gabriel Sara. Toca a bola. Cara, que jogo de xadrez, velho. Que jogo de xadrez, irmãos. Olha aí de novo. Olha a pressão. Mano, vou falar pra vocês. O Grêmio não conseguiu ser efetivo nas finalizações, mas tá chato, hein, velho. Tocou a bola aqui de novo. Dominou. Jogou no Brenner. Brenner. Acha ali o Gabriel Sara. Gabriel Sara. De novo, Luciano. Luciano. Que marcação do Kahneman. Você acha que é fácil passar do Kahneman, Jerôme? É, mano? Joga a bola aqui no Igor Gomes. Vamos, Igor Gomes. Vamos, Igor Gomes. Caraca, parça. E olha, foi puro. É, foi o último lance da partida. Putz, grila, mano. Cara, o Grêmio não conseguiu ficar com a bola, mas marcou a gente direitinho. Olha de onde essa bola passou, parça. Caramba, ela fez efeito pra lá, mano. É um jogo complicado, irmão. Jogo complicado. Um 0x0 até que não é um mau resultado aqui no Morumbi, porque um gol lá e você tem que fazer dois. Tá bom, tá bom. Acabou. É isso aí, mano. Vamos ver como estão os outros confrontos aí. E realmente é um jogo muito difícil, né, rapaziada? Não é fácil jogar contra o Grêmio, não. Foi um jogo truncado. Esse jogo, sim, foi um jogo truncado. Beleza? E meus brothers, já estamos nas quartas de final. Logicamente, jogamos três partidas por vídeo, né? O Corinthians venceu o Internacional por 1x0. A gente empatou 0x0 com o Grêmio, né? O Bahia empatou com o Galo. E o Palmeiras ganhou do Ceará, mano. Não tem nada definido. O Palmeiras tá bem caminhado, mas não tem nada definido. Até a próxima, meus brothers. Se inscreve no canal. Você que é novo, esmaga o like. Vamos tentar bater essa merda de mil likes. As lives, irmãos. Esqueci até de falar. As lives vão voltar ao normal na segunda ou na terça que vem, beleza? Nessa segunda ou na terça que vem, beleza? Tamo junto e misturado. É nóis!